O cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, o cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol Vamos agradecer A Deus do céu Vamos agradecer O movimento Pro Arena convida todos vocês a participarem das reuniões O movimento Desde a criação do movimento a gente decidiu que a ação é a melhor forma de trazer todo mundo aqui pra dentro E pra pensar sobre esse espaço A ação é só uma das ações do movimento Pro Arena Existe muita coisa pra gente fazer E ocupar é o primeiro objetivo Então muito obrigado a todos que estão aqui A gente vai chegar aqui